Enquanto isso, o álcool 70% líquido só poderá ser comercializado em supermercados e farmácias até o próximo dia 29. Depois dessa data, o produto deverá ser retirado das prateleiras em todo o país. Na pandemia, ele foi um aliado no combate à Covid-19. Quem não se lembra da recomendação de higienizar superfícies com álcool 70? Usava para limpar os móveis, os alimentos que eu comprava no mercado no tempo da pandemia. Só que esse produto que foi tão útil está com os dias contados. É que a Anvisa proibiu a comercialização de álcool 70% em forma líquida. A regra não é nova, tem mais de 20 anos, mas tinha sido flexibilizada durante a crise sanitária. Agora, ela volta a valer, com prazo para o fim das vendas, no dia 29 deste mês. A proibição se dá porque o álcool 70% é altamente inflamável. O produto é responsável por 90% das queimaduras com líquidos inflamáveis no Brasil, segundo a presidente da Regional de Pernambuco, da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Porque ele é muito utilizado, de muito fácil acesso, tem em todo lugar e é barato. Então, realmente é muito prevalente a quantidade de acidentes que chega por álcool. Apesar do risco, a Associação Brasileira de Supermercados se posicionou contrária à determinação da Anvisa. Em nota, a entidade disse que a proibição da venda tira do consumidor o acesso ao produto de melhor custo-benefício, comprovadamente eficaz nos cuidados com a saúde, na sanitização de ambientes e proteção contra doenças. A Anvisa argumenta que o álcool 70% continuará disponível em outras formas físicas, como gel, lenço impregnado e aerosol. Já na forma líquida, o consumidor pode optar pelo álcool em concentração menor. Mas, para este professor do Instituto de Química da USP, nenhuma dessas opções tem a mesma eficácia do álcool 70% para a limpeza de superfícies. E pior, como eles não são puros, podem trazer danos ao ecossistema. Não é uma solução retirar o álcool 70% pelo que colocar um substituto eficiente sem pensar no meio ambiente. Ao passo que o álcool 70% é limpinho, não é tóxico, ele vai embora, a gente fica com a mão limpinha. E mesmo outros tipos de álcool também são inflamáveis. Por isso, a recomendação é de sempre usar o produto com cautela. Em casa, no Brasil, a gente usa álcool para tudo. Usa álcool na pele para espantar mosquitos. Ah, está passando mal, cheira um alquinho. Ah, está com febre, bota uma coisinha de álcool na testa. Está com dor de garganta, bota um alquinho na garganta aqui, enroladinho num pano. A gente tem um uso do álcool que é totalmente inadequado. Tchau! 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 Obrigado.